Bom dia Diego! Bom dia! Hoje é dia de lixo, vamos jogar o lixo e também fica um pouquinho aí embaixo porque o dia tá maravilhoso pra andar de bicicleta, brincar um pouquinho lá fora, né Diego? E esse aqui tá bem pesado! Tá bem pesado? Mamãe leva então! Aí faz o bambolê então. Você tá brincando adioso! Ai, a mamãe nem arrisca, a mamãe não sabe fazer. E esse bambolê é de criança. Ai, machucou! Oh, tadinho! Vem! Gambiarra que a gente fez pra poder pular corjinha com o Diego. Tá preparado? Que é isso! Não, 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 não. Ah, não. Ah, de novo, não, não, não. E aí? Bom dia! Amém. Não, não, espera aí. De novo, não. De novo. Tá bom, oxi. De novo? Tá bom, oxi. Ontem ganhei chocolateinho, de White Day. E o Diego trouxe isso aqui pra gente comer. A gente tá do lado de casa, mas ele quis comer. Vai, senta aí. Experimenta aí. Senta, senta aí, experimenta. Como que tá? Tá de chocolate. É chocolate, né? Porco de chocolate. Delícia? Delicioso. Delicioso. Se vocês querem comer esse dever de casa, esse porco, então vá lá num doce. Esse porco. E vocês compram os toques. E vocês se querem comprar brinquedo, vá lá na loja de brinquedo. Tchau, pessoal. Tchau. Caminhão de lixo chegou. Tchau, tchau. Ahahahah Ahahahah Eita Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.